Estamos aqui em Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Essa aqui é a famosa Lagoa Comprida. Olha, cheio de pássaros ali. Aqui as pessoas mais tarde, gente de pessoas fazendo caminhada, lá tem uma trilha, as pessoas fazem caminhada aqui. Vamos aqui, na Lagoa Comprida. Ali tem pássaros ali também, olha. Olha os pássaros, tudo debaixo da sombra ali, olha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.